Música Amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Música Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento o sorriso vai se compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais Porque quando menos esperar a vida já foi bom pra trás Segura seu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é tremvalo a passeio E a gente é só passageiro pra exapartir Lá, 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 Teu filho no colo, sorri e abraço teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala passeio e a gente é só passageiro prestes a partir